Théo Cury volta para conversar com a gente, nosso analista lá em Brasília. Théo, voltamos então a falar da relação entre os poderes, no caso agora legislativo e judiciário. Está clara a insatisfação dos ministros do Supremo Tribunal Federal diante do avanço dessas medidas lá no Congresso. Mas essas medidas têm que passar pela Câmara dos Deputados. E como a gente viu na reportagem da Luciana Amaral, dificilmente isso vai acontecer. Pelo menos o atual presidente da Câmara dos Deputados deve frear a tramitação dos textos. O cronograma também não ajuda, né Carol? Por mais que haja um eventual interesse político de Arthur Lira nisso, que parece que não é o caso, o cronograma também não ajudaria por conta do segundo turno das eleições municipais. O foco totalmente voltado é entre os parlamentares para eleger os seus prefeitos e vice-prefeitos nas cidades que ainda tem segundo turno espalhados pelo Brasil. Então, o cronograma da Câmara dos Deputados nessa reta final do segundo semestre dificulta qualquer tipo de avanço de propostas como essa. E são propostas e projetos de lei. Então, são duas propostas de emenda à Constituição e dois projetos de lei. Eles têm tramitações diferentes, tanto as PECs quanto os projetos de lei. As PECs, por exemplo, precisam passar por comissões especiais que precisam ser criadas. E nas comissões especiais elas passam por avaliação antes de elas irem à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Então, são várias etapas em um espaço curto de tempo. Politicamente, há isso. Para além disso, reta final do mandato de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi quem destravou o andamento dessas propostas logo depois da suspensão das emendas parlamentares por decisão do ministro Flávio Dino em um primeiro momento e depois referendada unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não foi a decisão de um ministro. Foi a decisão de 11 ministros do Supremo. Diante daquela decisão, o presidente da Câmara dos Deputados destravou o andamento dessas propostas. Fez andar. Deixou e alimentou com isso a esperança de parlamentares bolsonaristas. Ele vai comprar essa briga com o Supremo Tribunal Federal, faltando poucos meses para deixar o cargo? São essas as perguntas que a gente tem que fazer. Não parece ser o caso nesse momento. E, como eu disse, o calendário não ajuda. Em meio a tudo isso, reacende a indignação e o descontentamento por parte de deputados, principalmente deputados ligados às bandeiras do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com a atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente contou aqui mais cedo. O ministro Flávio Dino ontem tomou uma decisão com relação ao orçamento secreto. Manteve a suspensão da execução dos pagamentos das emendas de relator, o que sobrou delas, e das emendas de comissão. Isso, para esse caldo político também, ele alimenta essa insatisfação por parte dos deputados. Por parte dos senadores também, mas principalmente dos deputados que é onde estão tramitando essas propostas. Mas, e a gente trouxe isso aqui ontem, eu e a Luísa Martins, analista de política aqui da CNN, que o Supremo Tribunal Federal vê mala dele como inconstitucional. Esse pacote anti-STF. A gente está falando pacote porque é um pacote temático, né? Porque são propostas e projetos de lei. Não dá para colocar no mesmo pacote, mas é um pacote temático. Isso, então justamente por isso, é um pacote temático anti-STF tramitando na Câmara dos Deputados. Os ministros veem como inconstitucional. E principalmente por tratar de mudanças em um poder que não foram propostas por esse poder, mas por outro poder. Isso bate de frente com o que prevê a Constituição Federal, de harmonia e separação entre os poderes. Então, se há uma mudança no judiciário, ela tem de partir do judiciário. O judiciário pode até mandar para o Congresso Nacional, mas tem de ter origem no judiciário. Chama vício de origem no juridiquês essa coisa toda. Então, esse é o grande descontentamento. E algumas questões que já há uma avaliação no Supremo que já foram resolvidas, como, por exemplo, as decisões individuais, as decisões monocráticas, estão questionadas pelos deputados e pelos senadores. O Supremo já tratou desse assunto em uma mudança regimental, que o próprio Supremo promoveu e patrocinou. Então, isso já trouxe uma resposta, principalmente as críticas que vinham de fora, e o Supremo achou uma solução. Fato é que isso acirra os ânimos entre o Congresso e o Supremo, entre o Legislativo e o Judiciário, mas já fica claro dentro do Supremo que isso é uma medida de retaliação e que isso é uma medida que esse pacote pode, eventualmente, ser derrubado, caso seja questionado legalmente lá no STF. Todos os assuntos interligados, né, Tel, como você deixa muito evidente na tua análise, e é justamente essa interligação que revela um pouco da temperatura, das reações que virão por aí. Tel Cury, de Brasília, traz uma análise aqui no Novo Dia. Até já, Tel.